Vieste na hora exata Com ares de festa E luas de prata Vieste com encantos Vieste com beijos silvestres Olhidos pra mim Vieste com a natureza Com as mãos camponesas Plantadas em mim Vieste com a cara e a coragem Tomava as viagens Pra dentro de mim Meu amor Vieste com encantos Vieste com encantos